A origem de bandas e fanfarras no Brasil Bom, fanfarras é um formato de banda musical Composto predominantemente por instrumentos de sopro Acompanhados de percussão É um formato que existe desde muito antes de muita coisa existir Dessa forma, a fanfarras populariza uma música Educa musicalmente e culturalmente No Brasil, começamos lá na época militar Com alguns grupos que se apresentavam para ter a atenção das pessoas Sendo assim, compostos por dois grupos categóricos de instrumentação O instrumento simples e depois com os instrumentos com um pisto Ao passar do tempo, com a evolução mundial Chegando ao século XXI Temos bandas marciais com transformações de instrumentos de sopro e percussão Os tipos de apresentações da fanfarras são em marcha, desfiles, paradas militares, festas municipais, competições e festivais de bandas Que são realizados em espaços abertos, estádios, eventos públicos e ao ar livre Acompanhados de percussão 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 Acompanhados de percussão